A pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdel Massi. Ele que foi condenado a mais de 170 anos de prisão pelo estupro de diversas pacientes. A repórter Beatriz Manfredini está em frente à casa dele, traz mais informações agora pra gente. Beatriz, bom dia. Ele sai ainda hoje de casa, ainda hoje vai para a cadeia? Bom dia, Kalina, bom dia, Tiago, bom dia a todos. Pois é, Kalina, eu estou aqui em frente à residência do ex-médico Roger Abdel Massi, aqui nos Jardins, em São Paulo. E a expectativa realmente é que o ex-médico seja preso novamente, ainda hoje, saia da prisão domiciliar e seja encaminhado ao presídio de Tremembé, que é onde ele estava preso até abril, quando a defesa dele entrou com um pedido de prisão domiciliar por causa da pandemia do novo coronavírus. Esse pedido foi feito alegando que ele já tem 76 anos, portanto faz parte aí do grupo de risco, né, pra Covid-19, e também que ele tem outras doenças que poderiam ser um perigo para o ex-médico Kalina. Por enquanto, o que a gente sabe é que a Justiça está esperando, a Justiça atendeu um pedido do Ministério Público de São Paulo, está esperando que o mandado de busca e prisão seja expedido pra vir, então, buscar aqui o médico aqui nos Jardins. Por enquanto, aqui na porta, a gente viu, a gente consegue ver atrás de mim também, a movimentação está tranquila, apenas de jornalistas, e a gente não sabe qual momento que essa prisão pode ocorrer. A expectativa, como eu disse, é que aconteça ainda hoje. Nessa decisão que revogou a prisão domiciliar do médico, o que ficou decidido é que o médico não tem direito ainda à prisão domiciliar, que é um benefício concedido pra quem está em regime aberto, ao contrário dele, que está em regime fechado, e também que ele tem condições de ser atendido dentro do presídio, que ele não precisa estar em casa, então, pra receber esse auxílio médico Kalina. Por enquanto, são essas as informações que a gente tem. Continuamos aqui na porta, na expectativa, então, que ele seja levado de volta pro presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, ainda hoje. Bom, então, você deve voltar a qualquer instante, qualquer novidade é só nos chamar. Beatriz, obrigada pelas informações.